Olá, sejam muito bem-vindos ao Rio Grande Rural dessa semana especial da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. Nessa edição nós vamos ver todos os detalhes de uma das maiores feiras do agronegócio internacional. O pavilhão da agricultura familiar atrai visitantes e conquista o público que visita a feira. E-Mater divulga estimativa para safra de grãos de verão. Apesar de ajuste, a expectativa ainda é colher a maior safra de soja no Rio Grande do Sul. Os eventos da E-Mater na Expo Direto. No mês da mulher, o Rio Grande Rural faz uma homenagem a elas que são a força do campo. Vamos conhecer uma agroindústria familiar comandada por quatro mulheres de duas gerações diferentes. E uma receita que é destaque na Cozinha Show da E-Mater. A 24ª Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio internacional, movimenta o setor em Não Me Toque. Autoridades e lideranças prestigiaram a abertura oficial do evento no primeiro dia de feira. A Expo Direto é um momento importante para poder reunir aqui o produtor, a indústria do setor, especialmente as máquinas de implementos agrícolas, o setor financeiro com bancos, bancos de desenvolvimento ofertando crédito e condições facilitadas, a pesquisa, a tecnologia, colocar todo mundo numa mesma área para potencializar nessas relações o desenvolvimento de soluções para o agronegócio e assim viabilizar a maior produção que gera mais riqueza para o nosso estado. A Expo Direto é a marca registrada já do nosso calendário para o agronegócio. E também é o momento do governo trazer as suas ações em políticas públicas naquelas áreas que estão mais afetando e gerando preocupações para o agronegócio. E notadamente é nesse momento o tema da irrigação. Embora a gente tenha uma boa expectativa de safra em função de termos tido melhor precipitação nessa última safra, a gente passou recentemente por dois períodos de estiagem muito severos. Então a gente precisa trabalhar na perspectiva de ampliação da irrigação no estado. E para isso a gente apresenta um programa, o Super Estiagem, onde a gente tem a expectativa de chegar a 200 milhões de reais nos próximos três anos em aportes do governo do estado para alavancar o investimento de 2 bilhões pelo parte do setor privado no agronegócio. O estado vai pagar um prêmio de 100 mil reais para o produtor que fizer o investimento ou até 20% do valor total do investimento. E isso nos faz ter uma expectativa de aumentar em 35% a área irrigada no Rio Grande do Sul. A gente tem procurado fazer com que a Secretaria do Desenvolvimento Rural esteja presente em diversos eventos aqui do estado. E neste especialmente, onde a gente tem a possibilidade de conhecer novas tecnologias, de trazer ao conhecimento dos produtores uma série de novas oportunidades de negócio, é fundamental que a Secretaria esteja presente, aportando recursos, estimulando para que os nossos agricultores familiares, especialmente que é o nosso foco, estejam presentes, que possam se qualificar cada vez mais, aumentar sua capacidade de renda na propriedade, que é o maior desafio que a gente tem hoje, e promover a verdadeira sucessão familiar e a permanência da família na propriedade. E isso tem se consolidado, isso tem se mostrado eficaz, tanto que o governador Eduardo determinou que a gente dobrasse os valores investidos em espaços de comercialização, por exemplo. E o resultado tem sido visível aí nos números que são apresentados. E naturalmente, uma feira de excelência, uma feira que com certeza é de ponta, não perde nada para as melhores feiras internacionais da Europa e dos Estados Unidos, certamente é motivo de regozijo e de orgulho para a gente como um todo. O fato é que ela é um centro de excelência para compartilhar ideias, trocar informações e ao mesmo tempo ter aí o que de melhor em termos de precisão na agricultura. E uma outra coisa que quer me parecer fundamental, inovação e tecnologia certamente aparece muito aqui embarcado, né? E a gente fica feliz por poder estar junto. O Estado é um elo, uma parte importante de sustentação a isso tudo, com toda a sua estrutura técnica, com seus programas. E eu não tenho a menor dúvida que a Expo Direto é com certeza um cartão de visitas da melhor qualidade para o mundo como um todo, mas especialmente um cartão de visitas que diz o que é o agro e o que é o homem e a mulher do campo aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, foi realizada a abertura do pavilhão da agricultura familiar. O pavilhão da agricultura familiar é aquele que está acessível a todos os públicos. É aquele que está acessível para quem vem buscar um equipamento de alta tecnologia, é aquele que está acessível para quem vem turistar aqui na feira, vem passear, vem como curioso na feira. Ou seja, todo mundo sai dali com alguma receita de família, sai dali com alguma memória de infância e leva para casa o melhor daquilo que nós produzimos. Todas as agroindústrias que estão ali trabalhando passam por um programa de qualificação que a Emater faz o acompanhamento direto na propriedade, a qualificação dessas agroindústrias, o selo sabor gaúcho que garante a excelência do nosso produto e tudo aquilo que envolve aquela receita de família que está apresentada ali para todos nós. Nesse ano, o pavilhão da agricultura familiar contou com 192 estandes, sendo 137 de agroindústrias familiares e 55 de artesanatos e flores. Novamente, a Emater está com participação ativa no pavilhão da agricultura familiar, juntamente com a SDR, FETAG e FETRAF, que são as entidades que coordenam o pavilhão. E esse ano, 2024, o recorde de presença de agroindústrias, artesanato, plantas e flores, mostrando um pouco de toda a grandiosidade que nós temos na nossa agricultura familiar. Então, as pessoas que virem visitar a Expo Direto, com certeza vão encontrar muitas agroindústrias que estão vindo pela primeira vez e algumas agroindústrias, já que são referência, inclusive as pessoas chegam e nos perguntam onde é que está a tal agroindústria, por quê? Porque realmente são produtos de qualidade que acabam entrando na mente do consumidor e o combustor vem para a feira já para buscar aquele produto que comprou em outra feira e vem já em busca daquela agroindústria. Isso tudo é fruto, né, Helen, do trabalho, do envolvimento que nós, enquanto Emater, através dos nossos colegas de campo, de todos os escritórios municipais, a gente, durante os 12 meses do ano, a gente acompanha as agroindústrias para que elas consigam chegar nas grandes feiras e mostrar todo o seu potencial, todos os produtos com qualidade, com diversidade, que nós temos no nosso setor primário do Estado, do Rio Grande do Sul. Das agroindústrias familiares presentes na feira, 76 são lideradas pela juventude rural e 138 por mulheres. Márcia, a gente vê também uma grande presença da juventude rural e das mulheres à frente das agroindústrias, né, a importância, né, do incentivo para esse público, né, para que eles continuem no campo produzindo. Com certeza, e cada vez mais a gente percebe que a gente tem à frente das agroindústrias mulheres e jovens. Isso é muito importante porque a gente consegue realmente casar o trabalho, né, que na propriedade rural a gente tem que ter a diversidade também dos trabalhos, né, então geralmente o homem fica mais com o trabalho do grão, né, e as mulheres e os jovens se envolvem mais com a questão do artesanato, plantas e flores, e das agroindústrias, que é o carro-chefe do pavilhão. Então, esse ano também temos um número bem expressivo de agroindústrias coordenadas por mulheres e por jovens, e a gente consegue realmente ver com isso a diversidade, a inovação, que todos os anos as agroindústrias se preparam para vir para a Expo Direto. Então, todos os anos a gente tem uma diversidade grande de novos empreendimentos, mas também daqueles empreendimentos que já fazem parte da feira, eles sempre trazem produtos novos para apresentar como novidade para as pessoas que vêm para a feira. Primeira Expo Direto. Primeira Expo Direto, aham. O que estão achando de participar dessas feiras? Ah, a gente fica feliz, né, além de estar demonstrando o produto da gente, né, divulgando, que a gente não divulga só o nosso produto na nossa cidade, divulga para o resto, né, do Rio Grande do Sul, porque vem bastante gente. Então, divulga muito o nosso produto e a gente, além de divulgar, a gente acaba fazendo amizade com outros agricultores e agroindústria. Então, para mim, isso é uma felicidade. E muito trabalho também, né, Fábio? A gente chega aqui na feira e vê todo esse trabalho de vocês aqui vendendo direto, né, para os consumidores. E uma coisa também que eu fiquei sabendo é que a Fábio ficou ontem fazendo mais de 6 mil cupcakes. É isso mesmo? Isso, foi 6 mil e 700 cupcakes. Além de produzir tudo que a gente trouxe aqui, né, teve mais essa encomenda. Então, foi bem puxado. Mas a gente faz com muito amor, então, é cansativo, mas o amor compensa, né. A gente está muito feliz de poder estar participando da terceira edição para nós aqui da Expo Direto e muito feliz de muitos clientes vindo procurar a gente, né. Então, é um sinal que a gente está sendo bastante lembrado. E como o nosso forte é mais feiras, então a gente acaba de participar de bastante feiras. As pessoas já sabem, já seguem nós no Instagram e já vão direto na feira procurar a gente. Então, isso a gente se reflete em vendas, né. Chega a dar de 20% a 30%, uma feira para outra, de um ano para o outro, o aumento de vendas da gente, né. E um grande diferencial também é a marca de vocês, né, com a vaquinha, né, com o boné, que é mais um diferencial também, mais um atrativo, né, para os clientes, para os consumidores. Sim, eu brinco com o pessoal assim, porque eu vivo vaca diariamente, eu nasci no meio das vacas, eu vivo até hoje. Então, quando a gente vem para as feiras, elas nos acompanham de alguma forma. Então, é o amor que a gente representa no nosso estande. E a qualidade dos produtos é provada e aprovada pelos visitantes. Olha aqui, eu soube aqui que o Eduardo nem gostava de doce de leite, e agora? Agora eu comecei a gostar mesmo. Depois de provar esse? Exato, muito bom, muito bom mesmo. E na semana que nós comemoramos o Dia da Mulher, o Rio Grande Rural faz uma homenagem a elas, que são a força do campo. Eu gosto muito de ser mulher. Desde cedo aprendi a lidar com o trabalho na agricultura. Eu sou viúva e eu cuido das minhas coisas da minha família já faz 12 anos. A gente trabalha muito, cuida dos produtos que a gente lida, faço tudo com amor. É sempre um desafio, mas a gente sabe lidar. Conforme a gente se coloca, os homens também respeitam a gente. Eu sei o meu lugar e as pessoas também me respeitam por isso. Eu gosto muito de ser mulher. A mulher, ela já nasceu predestinada e ela ultrapassa as barreiras no momento que ela quer. Todos os dias nós temos barreiras para ultrapassar, desde o dia que nós nascemos até o dia da nossa morte. Depende ali o tipo de barreira que tu quer enfrentar. Se tu é uma profissional, tu tem barreiras. Se tu é dona de casa, tu tem barreiras. Se tu tem filhos, tu tem barreiras. Nós estamos aqui enfrentando barreiras. Porque são barreiras que ultrapassam os nossos limites. Para nós quebrar essas barreiras, ultrapassar as barreiras, nós temos que ultrapassar os nossos limites. E às vezes os nossos limites nós também temos ali um tempo. Olha, desejar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres do mundo. Que elas nunca baixem a cabeça, sempre corram atrás de seus sonhos e nunca desistam. Somos mulheres, somos fortes, né? Toda mulher tem que seguir em frente, porque a gente é mais forte do que a gente imagina, né? Mulher, você é muito forte, você é muito potente e você tem muito a contribuir, seja em qual área for, que no agro principalmente. Que não tenha o medo de enfrentar tudo que estiver pela frente. Porque os sonhos da gente não tem limites, né? Você se acha uma mulher realizada? Com certeza, né? Se eu não fosse uma mulher realizada, eu não teria a dona Iria na marca, né? Então eu sou uma mulher super realizada. Eu sempre, quando eu sou convidada para falar de mulher, eu digo que a primeira pergunta é se ela quer estar onde ela está. Porque às vezes muito se fala de não ter espaço para a mulher, mas nem perguntou se a mulher queria ir até lá. Porque a gente pode ser completamente plena cuidando apenas da casa, que não é apenas, né? Nós que sabemos que não é apenas. Então acho que a gente tem que escolher e buscar a felicidade. Então acho que esse é o ponto alto, é a gente estar feliz onde a gente está. Porque toda vez que a gente escolhe um lugar, a gente abre um pouco mão de outros, né? Então acho que os desafios estão em a gente encontrar o que nos move, o que nos faz feliz. Hoje nós temos na IMATER a coordenação geral de uma mulher. E 50% de gestoras também são compostas por mulheres. Temos na IMATER também diversas áreas. Temos jornalistas, temos extensionistas sociais, agrônomos, veterinários, enfim, diversas áreas que estão atuando. Da cidade ao campo, fazendo a diferença, levando exemplos para outras mulheres, sendo inspiração para todas as mulheres. E o que eu posso dizer, então, viva o Dia da Mulher, comemore. Porque a gente reconhece o nosso passado, vive o nosso presente com uma visão para o futuro. Parabéns a todas as mulheres, as mulheres do campo também, que são o nosso objetivo de trabalho. Queridas mulheres da IMATER, a prosperidade de uma casa, de uma ação, de um município, da nossa IMATER, ela passa 100% pela mão da mulher. A mulher, ela tem o poder de multiplicar, a mulher tem o poder de germinar. O homem temeia, mas é a mulher que germina, é a mulher que faz acontecer, e nós na IMATER fazemos isso. Eu hoje estou nessa posição de presidente de você. Uma mulher, uma veterinária, uma extensionista, que me orgulhe de cada uma de vocês. Saibam que o nosso papel é muito importante. Nós somos importantes para a nossa família, nós somos importantes para os nossos filhos, para a nossa unidade, e é importante para todas as pessoas que de um apelo de outra dependem de nós. Um grande beijo para vocês e saibam do orgulho que tenho de trabalhar com essa equipe maravilhosa de mulheres que temos na IMATER. E veja a seguir, IMATER divulga a estimativa para a safra de grãos de verão 2023-2024. Em uma área de 1,3 hectare, a IMATER Ascar preparou 17 espaços temáticos com informações técnicas sobre as áreas trabalhadas pela extensão rural no estado. Nesse ano, a instituição trouxe como tema central o ABC da agricultura de baixo carbono, a partir das ações da IMATER Ascar. A IMATER trouxe para a Expo Direto deste ano um tema muito importante para todos, que é o ABC da agricultura de baixo carbono, a partir das ações da instituição no campo. D'Artagnan, como é que a gente está apresentando esse tema? Foi pensado a questão do carbono, questões ambientais, preocupações ambientais, sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente. E a partir daí foi discutido, foi elencado alguns temas e esse foi o escolhido para estar presente na Expo Direto 2024. Cada um dos 17 espaços temáticos aqui da feira, ele apresenta informações relacionadas a esse tema, o ABC da agricultura de baixo carbono, a partir das ações extensionistas. Ou seja, cada espaço apresenta atividades da nossa extensão rural aplicadas no dia a dia, lá no campo, para mudar a vida ou melhorar as condições do nosso produtor, do nosso assistido, das nossas famílias. Então, nesse contexto, os colegas profissionais qualificados vêm apresentando inovações, informações pertinentes à redução da emissão do gás carbônico, a quantidade ou a permanência desse carbono no nosso solo na agricultura e práticas sustentáveis. E a parcela Solos mostrou a importância do manejo correto para o agricultor ter bons resultados nas lavouras. Aqui na nossa parcela nós estamos tentando demonstrar as espécies, as alternativas para o produtor que ele pode para tentar se aproximar de um sistema ideal de estoque de água no solo. E demonstramos vários consórcios de cobertura, espécies solteiras, como o caso das gramíneas de verão, e também o caso do trigo murisco que temos aqui atrás plantado em janeiro. Dentro de 40 dias ele já está florescendo, então ele já estabeleceu o seu potencial produtivo, aqui ele está consorciado com a braquiária. E nessa condição o nosso sistema de produção vai estar propício para a rolagem, para posterior cultivo das culturas de inverno que venham a se somar com a planta de serviço, que nós chamamos, que é esse consórcio da gramínea com o trigo murisco. Teremos também a soma com a produção de carbono que temos lá na soja e depois com a cultura de inverno. Nesse sentido nós ampliamos, nós trabalhamos com uma cultura a mais e nos aproximamos da condição ideal de estoque de carbono no solo, que é de 10 a 2 toneladas por hectare, de acordo com o que a pesquisa nos preconiza, nas ondas da Embrapa. E a partir daí nós temos uma condição de mantermos, para as nossas condições edafoclimáticas, o estoque de carbono. Nesse sentido nós não perderemos carbono, não perderemos estoque de CTC do solo, não perderemos condições de estruturação nos primeiros centímetros. Pois o carbono é a esponja do solo, ela serve para reter os nutrientes e também auxilia no processo de mitigação da compactação e armazenagem da água no solo. É a partir dessas ações que muitas vezes parecem simples, mas elas fazem toda a diferença. Ações práticas, ações que geram sustentabilidade, que fazem com que esses gases sejam reduzidos, nas ações agrícolas, nas práticas agrícolas, permaneçam no nosso solo, porque é isso que a gente precisa, evitar que ele vá para a nossa atmosfera e sim permaneça, que também é a produção de alimentos. O gás, o carbono, é um componente químico importantíssimo para nós produzirmos a nossa proteína, o nosso grão, que é tão importante aqui para a nossa região. E a hidroponia em pequenos espaços foi uma das novidades da Emater nesta feira. Em apartamentos, onde você tem um espaço limitado, você tem um sistema vertical, onde a água é bombeada lá naqueles canos lá em cima e ela desce fazendo esse fogueirinho aqui e hidrata a raiz da planta. Então, a raiz da planta, ela vai se hidratando pela água e crescendo. Então, esse é um sistema novo, que está surgindo uma ideia nova para apartamentos. E no horto de plantas bioativas, um micro destilador de óleos essenciais chamou a atenção do público. O Brasil configura entre os cinco maiores exportadores de óleo essencial e ele tem destaque na questão dos cítricos. Em paralelo a isso, a Emater tem recebido uma demanda por parte do público que a gente assessora, a agricultura familiar, sobre a extração de óleo essencial no contexto da agricultura familiar, no contexto do pequeno agricultor. E aí ela traz como uma proposta um pouco mais ousada um link, já que é adequada à legislação, em que a gente comece a conversar a extração de óleo essencial vinculada a um perfil do que a gente chama de agroindústria familiar. E aí a gente traz para um processo, aqui a gente traz o processo de destilação a racha-vapor com equipamentos menores, que possibilitem o público a ter insumos de qualidade, insumos elaborados, extraídos, de uma forma a que tu tenha maior rendimento e qualidade de produto. E para a Emater apresentar todo esse trabalho aqui na Expo Direto, é preciso muita mão de obra, né, D'Artagnan? E o nosso pessoal é especializado para isso. Como é que foi a montagem desse espaço? Com certeza, Raquel. Nós temos colegas de todas as partes do estado do Rio Grande do Sul, uma equipe muito qualificada, uma equipe que está à disposição e começamos a trabalhar a feira lá no ano anterior, organizando o melhor, organizando tudo o que é importante para estar apresentando para os nossos visitantes. Na semana da feira, não apenas, mas antes também. Eles saem dos seus escritórios e vêm para a Expo Direto para organizar tudo. E a gente tem uma parceria muito grande aqui com a cooperativa Cotrijal. Vale a pena sempre estar frisando essa parceria, esse investimento que a cooperativa faz aqui no parque para nós podermos mostrar o nosso trabalho. Esta edição da Expo Direto Cotrijal foi uma grande feira para todos. Todas essas nossas expectativas que tínhamos em relação à feira, elas foram superadas positivamente. Então, só nos resta agradecer o empenho, a dedicação, o trabalho de todos e as parcerias. É um trabalho que nos gratifica imensamente. Não por ser a Emater, mas por termos aqui na nossa feira, na nossa exposição, produtores que estão satisfeitos com o nosso trabalho. Começando lá pela Água Indústria Familiar, 192 expositores que estão aqui aproximando o trabalho que nós da Emater fizemos lá na ponta, lá no campo, e que chega no auge com este produtor vendendo diretamente para o consumidor. Além disso, que trabalho maravilhoso dos nossos colegas, mostrando aqui nessas 17 parcelas que temos tudo aquilo de tecnologia que nós conseguimos disponibilizar para o nosso produtor. Então, é um trabalho que nos gratifica muito. Somos muito felizes pelo extensionista que tem lá na ponta de cada produtor que veio aqui. E temos a certeza que dentro de uma feira como a Expo Direto, uma feira de agronegócio, a maior feira que temos nas Américas, aqui tem espaço para a agricultura familiar. É aqui que a agricultura familiar está mostrando para todas as pessoas que vêm aqui, para todas as autoridades, o que é feito lá na ponta. Quase 80% das propriedades do Rio Grande do Sul são de agricultura familiar. Então, o nosso trabalho se faz cada vez mais importante. E nesse período que a gente está aqui na feira, o que mais nos deixa felizes é a palavra das parcerias. Os parceiros que trabalham com a EMATER reconhecendo o que nós fazemos como instituição oficial de extensão rural social e assistência técnica do Estado. Então, eu estou muito feliz, os meus colegas estão muito felizes e agradeço sempre a vocês da imprensa, Ellen, que nos proporcionam trazer isso e mostrar isso para toda a população. A EMATER Ascar, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, juntamente com a Cotrijal, realizaram o tradicional café da manhã para imprensa na Expo Direto Cotrijal com apresentação da estimativa final da safra de verão. O Rio Grande do Sul deverá colher na atual safra mais de 35 milhões de toneladas de grãos em uma área plantada superior a 8,43 milhões de hectares. Os dados relativos à segunda estimativa da safra de grãos de verão foram apresentados pelo diretor técnico da EMATER, Claudinei Baldissera. Podemos atribuir a essa estimativa que ela é positiva ao clima, embora no início do desenvolvimento da cultura da safra de verão, o plantio da soja, o plantio do milho, tenha ocorrido situações de excesso de chuva, excesso de umidade, que atrapalhou um pouco o plantio, mas no decorrer do desenvolvimento de toda a safra de verão, o clima tem colaborado, a distribuição de chuvas, ela tem sido, de modo geral, muito boa, e são os números que são apresentados, os números falam por si só naquilo que o clima refletiu no comportamento durante todo o ciclo até aqui. A soja, a principal cultura em termos de área e produção no estado, nessa safra, estima-se que tenha produção de cerca de 22,24 milhões de toneladas em uma área plantada de 6,68 milhões de hectares. O arroz irrigado, segundo o IRGA, ocupa uma área de 9,213 hectares. A EMATER estima a produtividade de 8,325 quilos por hectare e uma produção de quase 7,5 milhões de toneladas do grão. O milho teve área plantada de 812,795 hectares e a projeção de produção é de 5,20 milhões de toneladas. O feijão primeira safra em uma área de 25,264 hectares alcançou uma produção próxima a 48,54 mil toneladas. Já na segunda safra, a estimativa é que o feijão seja cultivado em 19,9 mil hectares e obtenha uma produção de 31,20 mil toneladas. A importância desse trabalho que a EMATER faz nós só temos condições de alcançar para a imprensa esses números porque semanalmente é feito os boletins é feita a informação o nosso informativo conjuntural que a gente manda para a imprensa toda a imprensa se baseia nesses dados mas porque nós temos lá o nosso colega no campo recolhendo esses dados toda semana. Então, quando a notícia é ruim como foi nesses últimos 3 anos a gente alcançou notícias ruins e o produtor desestimulado e a gente não sabendo muitas vezes o que dizer para esse produtor porque como que tu dá alento para o produtor como mostra na questão da soja que tínhamos aí a produtividade e a produção lá embaixo. Agora, esse ano também somos nós que podemos dar essa boa notícia dessa grande safra que se correr tudo como está a gente espera teremos uma grande safra. se olhar os dados de maneira geral são boas todas as estimativas de produção são boas então, para nós que trabalhamos diretamente lá com esse produtor não só com pequeno com médio com grande produtor que nos procura nós atendemos é muito bom dar essa notícia. A expectativa é que se o clima colaborasse a gente efetivamente conseguir consolidar esses resultados que estão apresentados até agora sim, o Rio Grande do Sul vai superar o grão a colheita vai ser uma safra de muita positividade e a gente está aguardando ansioso para que isso aconteça afinal de contas nós estamos vindo de um processo de recuperação desse setor que foi muito penalizado nos últimos anos especialmente com as estiagens que houveram com o excesso de chuvas desse último ano mas que demonstra uma capacidade de resiliência de superação que merece ser invejada por todos. Tem um trabalho de coleta de dados junto ao campo que servem de subsídio para o governo do estado melhorar e formular suas políticas públicas os resultados da safra desse verão são resultados que apontam para índices históricos recorde muito importante para a nossa economia o setor rural o setor primário é importantíssimo de qualquer forma mas claro ele é aquecido vai acabar gerando ainda mais desenvolvimento econômico e mais renda para todos os gaúchos ainda mais porque nas duas últimas safras nós tivemos estiagens severas que acabaram impactando negativamente sobre as safras de verão portanto números que nós ficamos muito felizes animados o governador Eduardo Leite e toda a nossa equipe temos uma expectativa muito alta em relação à performance da economia esse ano em virtude principalmente da performance na agricultura não só na familiar mas em todos os níveis e tamanhos porque assim a gente consegue desenvolver mais o governo do sul então parabéns por mais esse serviço prestado ao estado Emater e Epagre entidades de extensão rural do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina estiveram reunidos na casa da Emater na Expo Direto Cotrijal agradecemos muito o convite e a chance de podermos estar aqui hoje nesse dia um dia bonito participando desse evento tão grandioso de respaldo a nível nacional sendo um evento expoente para toda a América do Sul mostrando aí o que é de mais importante na agricultura novas tecnologias permitindo que o agricultor ele tenha acesso a isso e é isso que a gente quer a gente quer uma agricultura conectada com a realidade conectada com o agro atual esse momento que a agricultura vive passamos por desafios gigantes e eventos como esse vem trazer para nós essa visão de futuro essa visão tecnológica de crescimento do agro se inserindo como um mecanismo de desenvolvimento rural desenvolvimento social permitindo aí a renda no campo a satisfação do agricultor Gustavo a importância dessa troca de experiências unindo as forças entre as instituições do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina primeiro é um prazer estar aqui em nome toque nessa feira que ela é conhecida nacionalmente até fora do Brasil e conhecer o trabalho da nossa em materno Rio Grande do Sul aqui a expressão que ela tem numa feira que é muito importante nos deixa muito felizes conhecer o trabalho da extensão trabalho das iniciativas aqui as agroindústrias que passaram pelas mãos da EMATER isso nos deixa muito felizes e conhecer o trabalho em loco faz a diferença estreita o relacionamento entre as instituições e valoriza a extensão rural valoriza as famílias que acreditam na extensão rural e a contribuição da extensão rural para a feira e para os visitantes que aqui oportunizo conhecer cada vez mais a agricultura uma agricultura mais familiar uma agricultura que contribui para a agricultura mais desenvolvida mas tem um papel muito importante é um prazer nosso estar aqui e conhecer esse trabalho da EMATER a EMATER do Rio Grande do Sul presta homenagem a todas as mulheres trabalhadoras da extensão rural as colegas trabalhadoras da extensão rural mas também a todas as mulheres que são assessoradas pela EMATER em todo o estado do Rio Grande do Sul são mais de 200 mil famílias que a EMATER assessora nos 497 municípios do Rio Grande do Sul e nessas famílias todas as famílias com a presença de mulheres com mulheres mães mulheres jovens mulheres que ajudam a construir o Rio Grande e a agricultura familiar e a agricultura como um todo do Rio Grande do Sul assim como os povos e comunidades tradicionais que a EMATER também assessora então a nossa homenagem o nosso reconhecimento pelo dia da mulher e pela importância da mulher no contexto familiar no contexto da economia e no contexto da sociedade como um todo durante a feira a EMATER apresentou o projeto ABC+, desenvolvimento rural e agricultura de baixo carbono que busca diminuir a emissão de gases de efeito estufa em todo o estado o projeto ABC+, foi apresentado pelo diretor técnico da EMATER Claudineio Baldiceira a EMATER lançou na Expo Direto de 2024 o projeto ABC+, é um projeto institucional que tem como propósito alinhar as ações de assistência técnica à extensão rural com os propósitos em que o Rio Grande do Sul é signatário no plano ABC de atividades de redução dos gases de efeito estufa da mitigação do carbono de buscar aumento da produtividade da produção e a renda dos agricultores que são assessorados e capacitar os técnicos os extensionistas da EMATER para atuar no plano ABC para atuar nas metas do plano ABC e levar as melhores informações aos agricultores na preservação do meio ambiente no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento social das propriedades em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul Música 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 Uma das ações da EMATER é o crédito rural como ferramenta da extensão rural Célio a importância do produtor ter acesso ao crédito para o desenvolvimento do campo também como ferramenta da extensão rural O crédito assistido ele vem somar a todas as outras as demandas que os agricultores tem para a expansão das suas atividades da melhoria de vida então o técnico ele os técnicos eles assistem a família eles vão planejando junto com a família a questão da evolução as necessidades dentro dos sistemas produtivos o que tu precisa melhorar e à medida que tu precisa de uma tecnologia nova a questão dos custeios investimentos eles oferecem aos técnicos o crédito rural como uma ferramenta né de complementar de complementariedade para as atividades mas nós preconizamos né e esse evento foi muito importante para marcar junto com os agentes financeiros que o crédito para a Emater é um crédito assistido então nós levamos para os agricultores as demandas todas as linhas de crédito todas as opções e a partir disso daí da necessidade do agricultor fruto do trabalho de extensão rural nós auxiliamos na elaboração do projeto no encaminhamento para o agente financeiro e no acompanhamento pós pós acesso ao crédito por exemplo custeio de uma lavoura de soja milho feijão é o acompanhamento até a colheita final e quando você tem investimento por exemplo de uma agroindústria uma ampliação uma máquina ou um equipamento sala de ordenha todo o processo pós execução pós saída do projeto do financiamento por exemplo até o processo de implantação e execução final então a partir disso daí aquele investimento ele é incorporado naquela família já para um próximo avanço na questão da extensão rural Célio para os produtores que estão assistindo e tem interesse em acessar o crédito como que podem fazer todos procurem os escritórios da EMATER dos seus municípios que os colegas eles vão tem todas as informações prova disso nas nossas 12 regionais a gente tem os ATR de crédito rural toda evolução que tem todas as normas resoluções do Banco Central todos os planos safras novos são atualizados chegam para os escritórios municipais então eles estão aptos a fazer os projetos encaixar como a gente fala encaixar aquele crédito rural para aquela família para a demanda da família então a partir disso dessa estratégia que nós adotamos que nós mostramos aqui para os agentes financeiros você acaba mitigando o risco de uma eventualidade que tenha por exemplo quando você vai fazer custeio a questão de um evento climático então ou seja aquele crédito para aquela família ele é um crédito acertado porque ele é um crédito assistido e acompanhado e na semana em que comemoramos o dia internacional da mulher vamos conhecer o trabalho de quatro mulheres de duas gerações diferentes que estão à frente de uma agroindústria familiar em presidente lucena município da serra gaúcha encontramos as irmãs Eva e Vânia e as primas Josiane e Tainara à frente da agroindústria Rapadura Rodeio hoje as quatro mulheres produzem inúmeros produtos com base na cana de açúcar que é produzida na propriedade da família aliando tradição e inovação elas mostram que apostar no campo é ter qualidade de vida a gente gosta do que faz isso que é muito importante a gente tem essa liberdade também de horário e tudo e trabalhar em família é bom minha irmã e a gente está aqui no mesmo lugar a gente faz o nosso horário e tudo temos os filhos já tem os netos às vezes precisa ficar em casa para cuidar deles ou a gente quer pegar uma tarde livre a gente consegue se programar se também tem que ficar de noite trabalhando um pouquinho mais a gente também fica então a gente tem essa liberdade que é muito bom e é essa liberdade que atrai a jovem Tainara a permanecer trabalhando na agricultura conta sempre uma com a outra precisa de um serviço além do horário ou mais cedo mais tarde enfim é uma coisa em família é algo assim mais flexível e ao mesmo tempo bom é um crescimento da mais vontade a gente sabe que quanto mais a gente fazer quanto mais a gente se dedicar mais vem retorno e a jovem comenta como foi a experiência de fazer o curso de empreendedorismo rural oferecido pela EMATER para filhos de agricultores além de ser uma experiência muito boa de conhecer pessoas novas que a gente fez muita amizade nossa foi pessoas de outras cidades outros plantios fumo uma coisa que eu nunca tinha nem sabia como era feito assim como eles não sabiam como era plantado e feito melado foi uma troca de experiência muito legal assim tu volta de lá com mais vontade de coisas novas de empreender mais porque tu vê as experiências dos outros como os jovens estão bem empenhados nessa área rural o pessoal está bem entusiasmado sempre com muita vontade muita fome de crescer e tu volta com esse sentimento para casa bem legal Josiane que passou uma década morando em outro país se dedica mais à administração da agroindústria fazem agora cinco anos mais ou menos que eu comecei a trabalhar com elas eu voltei dessa minha experiência então e a gente está desde lá tentando assim dar algumas melhoradas na agroindústria porque como a agroindústria já era do meu avô foi ele quem criou tem alguns processos que acontecem dentro da empresa ainda que são muito antigos então a gente está vindo com um olhar de fora vamos dizer eu e a Tainara que somos as mais novas um olhar um pouco de fora de quem já teve outras experiências de quem já viveu fora daqui de presente Lucena e eu acho que está dando certo quatro mulheres com quatro histórias de vida diferentes que hoje juntas mantém a agroindústria criada pelo patriarca da família Osório Schmidt As mulheres hoje conseguem ter uma vida que nem a gente consegue ter a nossa vida própria consegue ganhar dinheiro e ao mesmo tempo conseguir cuidar da família eu acho que isso é importante hoje em dia qualidade de vida acho que é importante não é só o valor em dinheiro o financeiro mas esse outro lado é importante cuidar de si cuidar da família obrigada tinha que ser tinha que ser olha o que nós achamos aqui as capaduras rodeio tudo bem meninas vocês estão comercializando aqui na feira como é que está sim estamos aí estamos vendendo nossos produtos aqui aquele dia aquele dia a gente estava lá filmando na produção e hoje estamos aí vendendo nossos produtos aquele dia você já estava preparando o produto para trazer aqui sim como é que é isso qual é a importância para uma agricultura familiar essa comercialização direto em feiras eu acho muito importante porque é a divulgação da nossa marca e a gente faz o produto lá e quer mostrar também para todo o estado e aqui é uma feira expo direto expo direto que vem de todo o estado e de vários outros países também e é bom isso mostrar o produto de vocês e até para fazer contatos não é só a venda direta que é importante a gente acaba fazendo bastante contatos e a gente também dá a degustação que é a nossa diferencial aqui na feira para quem ainda não conhece a cafatura ter a oportunidade de conhecer sim isso também é importante o pessoal saborear provar provar nosso produto conhecer eu já conheço e aprovei e passar o dia das mulheres aqui meninas como é? essa é gratificante também a gente o pessoal vê que a mulher eles antes estavam falando quantos por cento aqui dos expositores é mulher a importância é dar a mulher ainda no campo e aqui na agroindústia a gente vê bem isso está bem forte a questão da mulher presente muitas mulheres a cada feira aumentando o número o chão da frente isso isso é importante para todos nós de mãe para filha eu aprendi com a minha mãe minha filha está aprendendo comigo e assim vai eu acho que isso é o legal nesse 8 de março eu quero parabenizar nossas mulheres extensionistas e através das nossas mulheres extensionistas levar esse parabéns também as nossas agricultoras e pecuaristas que trabalham no meio rural agradecer muito a dedicação das nossas colegas que levam essa política pública com muito carinho afeto e amor e se dedicam para que a gente mude cada vez mais a realidade do nosso estado atendendo esse público que tanto precisa da Emater muito obrigado colegas no próximo bloco uma receita que é destaque na cozinha show da Ematerna Expo Direto não perca a cozinha show da Ematerna Expo Direto já é um espaço tradicional na feira esse ano o tema foi risotos com o objetivo de valorizar o emprego de produtos da Unidade Familiar Agroindústrias e estimular a diversidade alimentar vamos conhecer uma das receitas que foram apresentadas a cozinha show já tem seu lugar marcado aqui no espaço da Ematerna Expo Direto e este ano traz um tema interessante né Lu? isso aí a cozinha show esse ano aqui na Expo Direto com a Trijal está trazendo o tema risoto um prato dinâmico justamente porque ele tem essa característica de podermos usar a nossa criatividade usarmos os produtos que nós temos na nossa unidade familiar e claro para quem mora na cidade e acessar as feiras do produtor também a cozinha show ela sempre traz a questão muito presente da segurança alimentar né? qual é o objetivo desse espaço? exatamente a nossa ideia quando nós pensamos sobre o nosso tema é justamente aproveitar os produtos que existem na propriedade então nós temos alguns produtos que as mulheres assistidas principalmente as mulheres que são as que que mais estão próximas aos pratos à cozinha enfim elas sempre nos dizem ah o que nós fazemos com o aipo com o salsão com o alho poró com o espinafre então nós estamos trazendo por exemplo o risoto de moranga cabochá o risoto de espinafre inclusive antes que eu esqueça o risoto da moranga cabochá foi uma das receitas que nós usamos numa capacitação de merendeiras no município de Marau então ele está também na alimentação escolar e isso também é política pública e isso também é segurança alimentar com certeza e todo esse conjunto de ações a gente vê tem vários meandros né é na cozinha é na horta que a gente junta tudo aqui na cozinha show isso e a gente gosta muito também de trazer dicas para facilitar a vida das mulheres e também dos homens que vão para a cozinha nós nessa semana a gente tem visto assim muitos homens muitos jovens também e a gastronomia essa parte toda da diversidade na alimentação é para todos os públicos então a gente está muito satisfeito com esse trabalho e prestando aí todas as informações e tentando trazer dicas de congelamento de como preparar o alimento na véspera para receber os seus visitantes ou mesmo para a sua família esses pulinhos do gato as dicas da extensionista como a gente chama nós acompanhamos hoje a oficina do risoto de bacon na cerveja que é esta receita que você vai ver no Rio Grande Rural dessa semana Olá hoje eu vou ensinar para vocês a receita de risoto de bacon com cerveja vamos aos ingredientes vamos colocar para fritar o bacon aqui estão 200 gramas de bacon que serão fritos quando o bacon estiver bem frito aí você pode retirar ele e nessa gordura que ficou aqui na frigideira nós vamos colocar os demais ingredientes agora nós vamos colocar um fio de azeite de oliva a cebola é uma cebola picadinha e dois dentes de azeite bem picadinho também e agora nós iremos refogar até o ponto que estiverem mortinhos mexendo sempre para que ele não doure demais e também não venha a queimar quando a cebola e o alho estiveram nesse ponto nós vamos adicionar então duas xícaras de arroz arbóreo e aí novamente você precisa ficar mexendo na nossa receita nós estamos utilizando o arroz arbóreo porém você pode utilizar qualquer outro tipo de arroz que tiver disponível o arbóreo tem mais amido e dará maior cremosidade ao nosso risoto quando o arroz estiver nesse ponto está no momento de colocar a cerveja aqui nós estaremos utilizando 300 ml de cerveja agora nós vamos mexer até que a cerveja evapore agora que a cerveja já evaporou nós vamos colocar o sal na nossa receita aqui é a gosto e nesse momento também nós vamos colocar o caldo aqui tem um caldo de legumes que já foi preparado e que a gente vai colocar de pouco em pouco primeiro uma concha e aí mexendo quando ele estiver evaporado que esse caldo estiver aproveitado por esse arroz para cozinhar aí a gente acrescenta a outra concha aqui você pode perceber que ele já está secando então a gente vem e acrescenta mais uma concha de caldo quando o arroz chegar a esse ponto ele está al dente nós vamos acrescentar o bacon e também dois tomates picados em cubos agora então nós não vamos mais adicionar caldo ao nosso risoto nós vamos apenas misturar bem mexendo bem e vamos desligar desligado o fogo então nós iremos adicionar três colheres de manteiga e vamos mexer mais rapidamente o nosso risoto para que ele consiga adquirir a consistência adequada e também vamos colocar aqui meia xícara de queijo parmesão ralado e continuamos mexendo até o ponto agora já está bem dissolvido e pode perceber que o nosso risoto adquiriu consistência e está cremoso finalizamos então o nosso risoto que está prontinho e essa porção ela pode servir até quatro pessoas agora é só servir e saborear lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com.br emateria.rs inscreva-se no nosso canal e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário se quiser mandar um recado para a gente pode enviar através do link da edição completa no youtube e assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural Especial da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau 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 Legenda Adriana Zanotto